E agora a gente volta efetivamente com a Ana Paula Lemos que vai trazer detalhes dessa investigação a cargo da Polícia Civil em Patos de Minas sobre a morte de um homem que teria sido assassinado por passar notas falsas em bocas de fumo lá na cidade. Ana Paula, alguém já foi preso nesse caso? Boa noite pra você. Boa noite pra você também, Luciana. Boa noite a todos. Não, até o momento não, viu, Lu? Esse crime aconteceu no bairro Nossa Senhora Aparecida. Os militares encontraram o corpo desse jovem na garagem da casa dele que fica na rua Jesus de Nazaré. Os militares chegaram até o local depois que moradores relataram que ouviram alguns disparos de arma de fogo, pelo menos três disparos. Então a polícia foi até lá e encontraram então esse jovem já sem vida, infelizmente. A perícia foi acionada e constatou que de fato ele levou três tiros, mas além disso ele teria sido agredido com pauladas. A vítima foi identificada como Paulo Henrique Gonçalves de Paula, de 32 anos, que de acordo com os militares ele já tinha várias passagens pela polícia e que inclusive estaria distribuindo cédulas, notas falsas de dinheiro nas bocas de fumo ali do bairro Nossa Senhora Aparecida. Esse foi o segundo homicídio registrado só nessa semana, Luciano, infelizmente aí um final de semana, início de semana, bastante violentos lá em Parques de Minas e é o vigésimo primeiro homicídio registrado só este ano. A polícia agora faz todos os rastreamentos, as diligências para tentar localizar o envolvido ou os envolvidos na morte dessa vítima. E as denúncias podem ser repassadas à polícia direto via 181, que é o Disque Denúncia Unificado. O caso já está nas mãos da Polícia Civil em Patos de Minas, que esse ano trabalhou e continua trabalhando muito. São mais de 20 homicídios registrados na cidade, 20 casos de morte violenta. A maior parte dessas histórias você acompanhou aqui já a resolução dos casos. A polícia conseguiu chegar até os envolvidos e esse com certeza vai ser mais um desfecho positivo para a comunidade com a prisão do envolvido ou dos envolvidos. Questão de tempo.